O que a gente orienta é que a pessoa que seja suspeita ou confirmada, ela fique num cômodo sozinha, não durma com outras pessoas naquele ambiente, esse ambiente permaneça arejado, se for possível ela use um banheiro exclusivo para ela, para não compartilhar com os outros, a gente redobre as questões de limpeza nesta casa, de talheres, pratos, mesas, bancadas, tudo, maçanetas, porque o vírus a gente sabe que usando o, como a gente fala, do lavar as mãos, esses produtos de limpeza de forma geral eliminam o vírus nesse ambiente. Quando a pessoa que está em isolamento, o doente, for entrar em ambiente onde os outros fiquem, coloque a máscara, neste momento coloque a máscara, quando ela estiver sozinha no seu cômodo ela pode não fazer uso, porque ela não vai ficar 24 horas com máscara, então esses cuidados são bastante importantes em tanto de quem está doente para com os outros, quanto aqueles que não estão no cuidado deste doente.